Vincenzo, onde nós vamos? Onde nós vamos? Vamos no Lucas Neto Lucas Neto Lucas Neto Na pecuária, fala Depois tem que lavar a mão Vai sujar a sua camisa, vai cair na camisa Tá É Jorge, a nova edição Nós estamos indo para a Pecuária Que é como a country party Para Goiânia Nós estamos aqui no Chakra E nós estamos preparados para ir Nós temos construção Vamos lá E é o que é Eu não dormi na noite Porque Jorge chegou ontem E ele snores Em todas as maneiras de snores Nós estamos indo Vamos lá Oi 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 Sillie Eu não estou filmando Eu estou filmando? Eu estou filmando Olha para a frente Aqui nós vamos Essa é a nossa parqueira Não, não, não Não, não, não Ok. Esse se desliga? Desliga. Eu vou que você filmar para ele. Ok? Quero que eu filmo para você. Quero dizer? R$100. Esse aqui eu filmo. Esse aqui eu filmo. Esse aqui eu filmo não é. R$40 r$ para parcer aqui. Can you imagine a day? R$40 r$ Não é ruim. R$40 r$ Eu não sei quantos caros estão aqui. Caros para sempre. Nossa. Olha a faca ali. Vamos, porque a gente tem que pegar a fila. A mão para ele. Vamos segurar aqui. Ah, desculpa. Vamos. Ah, desculpa. A gente vai cuidar aqui. People forever. They're all waiting. And the main gate's like two blocks that way. So. No. Good marketing. Important acting. Maps. Main Ой. ぶou. Do you cedere ok? A lする? Claro. Não há uma espishhésionada. O ovou dentro da frente. working? She야. Ele deitou em você achando que fosse ele. Ele encostou lá, tipo... E aí, tia tia, olha. Você é rodovão? Foi muito rápido do que nós pensamos. Me, também. Eu acho que a maioria das pessoas estão estando no outro lado. Esperando para as pessoas acharem. Ah, ok. Algumas pessoas estão achando os tickets. Nós não achamos os tickets. Nós não achamos os tickets. Sim, eles acham online. Eu não achamos os tickets. Eu não achamos os tickets. Ok, então, onde está Vicenza? Ok, então, o negócio é que você tem que trazer alguns alimentos para ajudar aqueles que são mais fortes. Isso é o que nós fizemos. Você tem um desconto no preço. É legal, né? É legal. É legal. É legal. Eu sou o meu amado mesmo em mim Oh, ai, eu só quis me matar o sol Oh, ai, eu só queria te dizer Com o medo de saudade de você 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 Então, Marém... O que? O que? Ah, sim, sim, é enorme Sim, é o que era por ela Sim Eu tenho que falar com o sol O seu filho Com o que é isso? . . . . . . . . Vincenzo . . . . . . . . Não, não é muito. Oh meu Deus! Não, o leite é aquele que vem aqui. Oh, there you go. Vincenzo, você gosta de goats? Amigo? Amigo, não? Fala! Ah, faz xixi. Mas vai, oh, oh. Vai fazer xixi? 90% são burro, e eu sou o meu Deus. Ah, faz xixi. Beer time. Beer is warm. Vamos lá. 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 Warm beer. Yeah. I, it's just like the American beer. Oh. That's why it's so disappointing. It's warm like the American beer. Because I always brag about how cold beer is in Brazil. It's not enough beer. Today? I never did that on the cold. And, and the soap machine was... Broken. That's what kind of thing I do. Yeah, the draft machine was broken. There's a big production on it. Yeah. That we never pay tickets. Never not to pay tickets. No, yeah. While the kid... Oh, the kids. The kids. Our kids. And our grandson. Have gone to see... Who? Lucas. Lucas Neto. Lucas Neto. A YouTube sensation. It's like family day. All kids. It's a huge show. There's a lot of sun. I didn't bring my sunglasses because I was like, ah, I won't need them. Me too. I should have brought them. And Rita needs to start wearing a bigger purse again. So she can put my stuff in it. That's it. More as it happens. Check out the woodwork. Look at this. This is a piece of wood. It's a prison. Or it's an apartment. Oh, the prisoners are the ones to make. They do that in prison. That's why here it's called a digital place. Yeah, the prisoner... prison... Wow. Alright, so the prisoners made these. That's cool. That's our house. That's pretty cool. That's pretty cool. That's pretty cool. These are the prisoners. These trays. These serving trays. That is cool. Wow. Wow. Look at that. A cub airplane. Wow. 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 That's pretty cool. That's pretty cool. That's pretty cool. How come Boca Raton doesn't do that? That's a better badge. Don't you think, Chief? Just spoke with the... He's not working today. He's here with his daughter. But he's responsible for all this woodwork and things. And on top of that, he's in charge of the entire state for the equitable. para o prisione, para fazer o prisione de low-level prisiones algo para fazer. Então, todos esses prisiones são made por os prisiones. Os prisiones, motocicletas, o que temos aqui? A jar, não sei o que é, mas é muito legal. A St. Harley, o outro, a tricicleta. Nós temos os prisiones que fazem o prisione para a agricultura. O outro, o outro, e... Oh, é? É isso! É isso! É muito legal. E o que eles fazem é que vendem all of it online. Essa é a fazer o produto. Ah, é, é. A página de isso. É. Então, o que eles fazem é que os damosem, e então eles damos a com o dinheiro para o prisiones que eles vendem os prisiones. Para quem é que eles verem. É muito legal. This is representative. Someday I'll actually show you one, a real one. I mean, this is real, but like Rita's uncle, he's a veterinarian and he has a farm. But this literally would come out of the stream right down and it would just keep going. It'd divert off to the chickens and everywhere. Pretty cool. This is just a huge area for all the kids to play in while the adults drink and sit down and relax in the shade way over there. This is the Jeep dealership. The truck. Thanks. Well, the older folks have decided to sit down in Bahrain. No, not Bahrain. Bahrain. It's a bar. They've got a couple locations. One's right near Isabella's house. It's a bar. We just ordered, uh, what are we ordering? Food is pork skin with a lot or pastels. Pastels. We're getting beer, water, and appetizers, because we're hungry. Here we go. Oh, sorry. The first thing I've done. That's cold. That's cold. This is William and Bruna. They live together. William is Wellington, our builder's brother. And that's Rita. That's hot. That's hot. That's hot. Start with Red Bull. A dog. He snores. I could not sleep. I'm exhausted. Pastel con carne. A dog. I don't want to eat. It's hungry. It's an empanada. I'm hungry. It's very hungry. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?